E aí, galerinha, beleza? Eu mesmo, Ilha Rossato, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Galera, estou trazendo a fase 5 do jogo de sinuca, chutebol. Estou no nível 56, não esquece de deixar aqui like, compartilhar com os amigos, com a família. A meta de like para este vídeo é 50 likes. Bora para o jogo. Leve os 46, 9 bolas. Lembrando, tem oito chances. O coraçãozinho aqui é oito chances. Obrigada. Parabéns. Parabéns. Mas às vezes é pra vocês viajarem falar Porque a gente não é super boa A que deve Eu acho que eu não quis falar mais, eu acho, tá pelo que é que você passava. Eu não sei o que eu vi, mas pra ficar, eu não vou continuar com a minha, não vou ficar do jogo, não vou só ir pra ficar, eu não vou ficar do jogo, eu não vou ficar do jogo, eu não vou ficar do jogo. Não se interpreta uma coisa dessa. Sabe como é que eu poderia achar que ele vai ter? Eu acho que eu morri. E agora? Mãe, não. Nunca mais eu faço a jogada. Vou matar aqui no canto esquerdo. Deixa eu ver se vai no coração, mãe. Mãe, não. Agora lascou. Eu vou na sorte. Vou botar aqui no coração de novo. Deixa eu ver se vai no coração. Errou. Para a bolinha, para a bolinha, para a bolinha. Para a bolinha. Ai, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Vai se realiza, eu sei que você sempre. Ela vem pro baile, pra estar na favela. Eu sei que eu gabi... Eu vou tentar matar a bola daqui primeiro e depois eu vou pra lá. Eu vou arriscar. Eu não ia fazer isso, mas... Eu não ia fazer isso, mas eu não ia fazer isso. Eu não ia fazer isso, mas eu não ia fazer isso. 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 Eu ia fazer isso. Eu ia fazer isso. Eu não ia fazer isso. Eu não ia fazer isso. Não matei essa Nem devagar Poxa Encerrar o vídeo já Vou matar só na raiva agora Não matei essa Bote bem devagar Vou caçar Mais um milhão De vagalomes por aí Quase matei a minha E agora Vou nessa reta aqui Boa noite A Luiz Muntantan O invasor Já suspenso por pelo menos mais uma semana Por causa de atraso de matéria-prima esperada da China O Instituto diz que mesmo assim Entregará ao Ministério da Saúde É isso aí galera Até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like Compartilha com a família Com os amigos Falou Fui Falsa enfermeira Ou falsas Tchau